Paz e bem, Luiz Antônio. Hoje tem uma tela inspiradora. O que aprendemos com a arte? Paz e bem. O quadro de São Francisco de Assis, O Amigo dos Animais, é uma obra da artista plástica Bia Cael. A imagem retrata um santo com traços geométricos, um traçado num colegiado de cores, num mergulho sensível de muitos amores. A obra tem ainda a presença de um pequeno cão, feito para exaltar a presença com um olhar permanente, o terno junto com o eterno. Francisco inspira sempre paz e amizade. O cão aspira por carinho e proteção. As flores e as aves estão na tela, em plena harmonia com o pobrezinho de Assis. A natureza é colorida e a esperança um olhar sereno. São Francisco de Assis, rogai por nós nesta pandemia. É o quadro que a Bia Cael quer nos dizer. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Eu conheço vários trabalhos da artista Bia Cael e cada um mais bonito que o outro. Obrigada, Luiz Antônio. Até amanhã. Paz e bem.